A Comissão Municipal de Justiça Desportiva de Pato Branco esteve reunida com o prefeito Augustinho Zucchi nesta semana para prestar contas do trabalho que é inédito na região. Desde 2016, uma lei aprovada pela Câmara criou o Código de Justiça Desportiva no âmbito municipal. As competições realizadas pela Secretaria de Esportes, União de Bairros e outros cinco clubes da cidade seguem uma norma. Atletas infratores são levados a julgamento. Em caso de punição, cumprem suspensão nos torneios realizados. São sete auditores, dois procuradores, um secretário e cinco integrantes da Junta de Recursos. Até agora foram 73 casos julgados e 86 atletas punidos. Essa comissão disciplinar que atua hoje, Tiago, em Pato Branco, não só em questões relacionadas ao município. Hoje nós temos convênio não só com o município, obviamente, mas com a União de Bairros, com o Grêmio Industrial Pato Branco, Então estamos atuando hoje à frente de clubes públicos e privados. As entidades que organizam eventos fazem parte do código, né? Então acho que foi um desafio aí que a gente teve e realmente teve uma boa aceitação do público. O que chama a atenção na lei de Pato Branco é que parte da punição aplicada aos atletas são revertidas em cestas básicas ou ração para animais. Entidades e ONGs já receberam mais de 80 cestas básicas e 260 quilos de ração em um ano e meio. Está ajudando muito na disciplina, na civilização, na verdade, das competições esportivas, que eu acho bastante importante, né? Acredito que todos nós queremos competições sadias e com respeito, que é o que todos queremos. A comissão presta esse trabalho de maneira voluntária, com o objetivo de disciplinar as competições amadoras realizadas na cidade. O resultado acaba, né?